Iniciando mais um Estúdio ao Vivo, hoje com a presença da Luísa Alves, cantora, intérprete, compositora, várias vezes finalista do festival Nossa Música, e mais algumas coisas, professora também, tu é meio multiuso, ataca em todas as áreas. Tudo bem, Luísa? Tudo bem? Finalmente, porque a Luísa foi uma das primeiras convidadas nossas aqui no Estúdio ao Vivo, não pôde vir em outras oportunidades, mas agora, graças a Deus, estamos aí para bater papo, conversar sobre música, né? Faz tempo que tu toca violão? Já vai fazer, assim, em torno de uns 10 anos. 10 anos? E tu fez aula? Eu fiz aula, assim, eu comecei quando eu tinha 8 anos de idade, e com um professor do meu bairro, né, aqui de Novo Hamburgo mesmo, é o Roberto, ele é um professor, é um cara muito bacana, é lá do bairro São José, né, que é o bairro onde eu resido, e tudo começou, assim, com ele, né, então ele foi o meu primeiro e grande incentivador, além da família, claro. Sim. Mãe, o pai, assim, sempre me incentivaram também. Tem mais algum músico na tua família, ou...? Na minha família tem o meu tio, irmão da minha mãe, só que eu não tive muito contato com ele, então até é muito engraçado, assim, né, que na fala da minha mãe, ela sempre diz, assim, ah, olha só, logo a sobrinha dele foi puxar o musicista. Sim, sim, sim. Que, na realidade, assim, eu não sei se isso é genético, porque na minha família não tem ninguém, nenhum músico, e eu também não sou músico, né, mas, enfim, mas é engraçado porque aí, ah, não, mas é uma família de músicos, aí tu pega lá o fulaninho lá, que o pai dele era músico, o avô era flautista, né, tipo aquela música do Chico, meu pai era paulista, meu avô é pernambucano, né, e aí tu vai pegar essa genealogia, assim, na minha família, pelo menos que eu saiba, não tem ninguém, né, assim como não tem ninguém na minha família que tem gêmeos, eu sou pai de gêmeos, então são essas coisas curiosas que a gente não tem, não explica, né, mas a gente tem uma impressão muito boa do teu trabalho como compositora, sabe, é uma, a temática, o que tu trabalha, tu trabalha com questões intimistas, com temáticas de relacionamento, de, sabe, e eu te confessar, assim, que me causou uma estranheza, mas quem é essa compositora? Aí quando eu te conheci, parecia aquela coisa assim, mas parece que não fecha, que tu fala de coisas assim, não que tu não tenha maturidade, não é isso, mas de uma mulher madura, assim, que é uma coisa que daí, tu vai ver, não, é uma menina, é indelicado te perguntar a idade para a mulher, entendeu, mas a gente vê, a gente nota, assim, e aí quando vai ouvir as letras, assim, e as influências, o que te influencia, o que te influencia, assim, para compor, quais as influências? Musicalmente, assim, de influência é, eu não sei, assim, dizer o que que principalmente me influencia, né, mas a cantora Rita Lee é uma que me chama muito a atenção pelo trabalho dela, eu acho incrível a temática também das letras, assim, a maneira como ela compõe, assim, as rimas, assim, cada estrofe parece que tem algo, é incrível, assim. Bom, se tu tem essa influência, então, tu é explicado, porque é uma grande compositora, né, tu assistiu o show dela na Fevalha, não? Não, não consegui, não cheguei a assistir. Grande show, muito bom. Foi um dos primeiros, né, se não foi o primeiro. Não foi o primeiro, mas eu acho que, eu acredito, deva ter sido o terceiro ou quarto show, assim, de expressão nacional, fora os shows aqui da região, né, porque ali teve o MPB4, o Chico Buarque, né, todos esses eu assisti. Sim. E teve, quem mais? Bom, daí teve Caetano, teve não sei o que, teve Rita Lee, inclusive um dos últimos shows da Rita Lee, da carreira da Rita Lee, que foi aqui. Foi isso. O som impecável do teatro, o filho dela é um tarado na guitarra, o cara é um maluco, Beto Lee, e o marido dela é uma coisa sem explicação, porque o Beto Lee fez um solo de guitarra e todo mundo ficou de queixo caído. Aí, quando o Roberto de Carvalho fez um solo de guitarra numa música, foi uma coisa impressionante, assim, então, é, né, e é uma grande artista, né. O que que rola, Luísa, de música? Eu me lembro que tem uma, tem uma composição que eu gostei muito, assim, que foi, que é chamada De Novo. Tu lembra dessa letra? Sim, sim. Pode cantar ela pra nós? Posso. Então, vamos lá. Assim, falando um pouquinho da história, a De Novo, ela surgiu em 2009, quando eu tava no primeiro ano do ensino médio, então, foi, assim, um ano que realmente, assim, eu explodi pra música, entende? Tava aquele momento, assim, que, bom, tá na hora de mostrar o que que realmente tu quer, entende? Sim. Então, eu me apresentei primeiro na escola, né, então, eu tive uma boa receptividade, assim, dos colegas, né, e de todo o pessoal, então, foi aí também que eu resolvi, então, seguir adiante. Maravilha, vamos lá, então. Tá. Era estranho, mas bonito de olhar, esse seu jeito sedutor e aquele olhar matador, que me sugava de repente até deitar, e sua voz estremecida me pedia pra beijar de novo. De novo. Eu não entendo como posso aceitar, me entregando lentamente a quem eu nunca vi me olhar. E a cada hora o meu semblante vai mudar, mas escorrego suavemente sobre suas mãos. Não vem dizer que é timidez, eu quero logo é fugir das suas graças outra vez. Eu não vou mais te animar, agora é sua vez, vai ter que sofrer de novo, de novo. A meia-noite estrelas brilham lá no céu, e as luzes se apagam pra você começar. De repente o som começa a rolar, você apanha uma rosa e me tira pra dançar de novo. Não vem dizer que é timidez, eu quero logo é fugir das suas graças outra vez. Eu não vou mais te animar, agora é sua vez, vai ter que sofrer de novo, de novo. Era estranho, mas bonito de olhar, esse seu jeito sedutor e aquele olhar matador. Que me sugava de repente até deitar, e sua voz estremecida me pedia pra beijar de novo. De novo não, não, não. Não vem dizer que é timidez, eu quero logo é fugir das suas graças outra vez. Eu não vou mais te animar, agora é sua vez, vai ter que sofrer. De novo não, não vem dizer que é timidez, eu quero logo é fugir das suas graças outra vez. Eu não vou mais te animar, agora é sua vez, vai ter que sofrer de novo, de novo. Vai ter que sofrer de novo, de novo. Vai ter que sofrer de novo. Que lindo. Obrigada. Muito legal. Inclusive foi na lista do ano passado, né? Foi, foi a música com a qual eu concorri, né? No ano passado, e consegui chegar até a final, assim, fiquei entre as 12 melhores, né? Sim, sim, sim. E a primeira vez que tu participou no festival, que foi uma revelação, na realidade. Sim, a primeira vez, é. Sim, que foi com a... Ocasional. Ocasional, ocasional. Muito boa também. Muito boa. Ali deu pra ver, assim, uma... Porque, na realidade, aquilo ali é um relato, é uma conversa, é quase um rap aquilo ali. Ela tem toda uma linha, assim, que conta uma história, né? Conta uma história. Não é aquela composição, ah, vamos fazer uma música, vamos fazer uma música. Então, aqui tá. Tu vai fazer o... As... As... Quatro... Vai fazer uma estrofe com quatro versos ali. Aí vai fazer um refrão, né? Monta o refrão. Ah, tá o refrão. Ali, daí, mais uma. Parece que foi uma coisa mais confissional, assim. Foi uma história que aconteceu contigo. Foi, aconteceu. Na verdade, não aconteceu. Isso é algo bem interessante, assim, que quando eu vou compor, eu não consigo, assim, compor algo que tenha diretamente a ver comigo. Assim, que... Bom, eu experienciei isso, né? Então, vou escrever. Não é assim que vai funcionando o meu processo de composição. É das coisas que eu vejo, assim, das coisas que eu gosto, das coisas que me intrigam e que me incomodam. Sim. Das minhas paixões, desejos, medos. Então, é sobre isso que eu... Isso é mais Freud ou mais Jung? É mais Freud. É mais Freud. A gente nota isso. Sim. Que bom. Tá. E, assim, voltando ao ocasional lá, porque a estrutura do festival lá, daí, a galera com banda, para quem acompanha o festival, a nossa música, né? Que é um grande acontecimento no município de Novo Hamburgo. A gente tem que dar, tem que dar os parabéns, assim, para os administradores, porque antigamente se reclamava, ah, Novo Hamburgo não tem festival, não tem nada, né? E aí, tu tem um festival que tem prêmio, que premia, né? Que tem essa referência, que tem um corpo de jurados, que são pessoas altamente técnicas, né? E aí, quer dizer, tem o incentivo do poder público, tem uma mobilização da sociedade em torno da parada, né? Do, enfim, do festival. E aí, todo mundo se prepara, aí leva equipamento, leva instrumento, guitarras, né? Aí, galera da música gaúcha com bombo legueiro, aí teve cara com baixo acústico, com não sei o quê. Daqui a pouco aparece uma menina com violão, foi o que aconteceu na primeira. Ela com violão, ah, tá, vamos ver, né? Vamos ver qual é que é, mas nenhum descrédito, assim, não. Não, vamos ver o que ela tem, qual é o recado. Aí, tu deixa todo mundo calado, todo mundo emudecido. Eu não sei se tu sente isso, né? Mas dá uma pausa, quando tu terminou de cantar a música, eu me lembro como se fosse hoje, que deu uma pausa, que pra mim parecia uma pausa, assim, de uma eternidade. E aí, a galera começou a aplaudir, desde o pessoal que tava lá na frente, até o pessoal lá do fundo, lá. Tipo assim, eu não acredito que essa menina veio e contou essa história. É a impressão, e eu não tô te dizendo a impressão que eu tive, foi o que a gente captou ali entre o pessoal que tava comentando, né? Ah, quem é essa menina? De onde é que ela veio? Quem é, né? Então, e aí, de uma hora pra outra, tu é... Tu faz parte dessa família, entendeu? Tu faz parte desse grupo, que são os músicos aqui da região de Nova Hambúrgola. Então, é uma alegria muito grande ter a tua presença aqui no programa. Reiterar o convite que eu te fiz pra gente sentar e escrever nós dois, entendeu? Sim, sim, claro. Porque é legal que tu tem todo esse processo, eu não tenho processo nenhum de nada, tu entende? Tipo, eu sou compositor, mas não que eu escreva, a coisa vem, entendeu? É uma coisa que baixa, eu não sei explicar, mas é um troço ali que... Ó, veio uma música, aí eu sento, não é psicografia, não é nada disso. Um troço que, bah, eu tive a ideia, eu vi, e tá pronta e deu. E não nem mexe, porque se mexer fica pior, entendeu? É assim que ela vem. Mas quem sabe, né, Luísa? Nesse meio tempo eu fiz algumas músicas com parcerias, aquela coisa toda. Então, aqui no Estúdio ao Vivo eu reitero o convite pra gente sentar e tentar escrever uma coisa nós dois. Até porque no segundo bloco a gente vai fazer um break agora, um pequeno intervalo. Mas no segundo bloco a gente vai cantar uma música que... Eu tenho uma música que pela temática é muito parecida com uma música tua, a gente vai fazer, ver depois. Só esperar aí o break, aí o intervalo e a gente retorna. Então, com Luísa Alves, no Estúdio ao Vivo.